Salve, salve pessoal! Aqui é o Mozetas em mais um vídeo de Warframe. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um resumo, bem resumido mesmo, do que aconteceu na DevStream 77, a DevStream de ontem. Então, começando aqui, o primeiro item que eles abordaram foi sobre a atualização 19, The War Within. Essa é uma notícia até um pouquinho triste, mas eu fiquei até feliz com a data que eles passaram. Não é uma data exata, mas a previsão deles é que seja lançado apenas em Agosto. Assim, visto o que aconteceu com o número de hotfix que a gente teve no Spectre of Rail, eu fico feliz que eles segurem um pouco essa atualização The War Within, que é uma coisa maior, que deve envolver muito mais coisa. Por que pareça, não tem tanta parte gráfica, mas parte de conteúdo, mas ainda assim dá um tempo pra gente curtir melhor a Spectre of Rail e também pra eles prepararem melhor o conteúdo The War Within, ok? Então, pra começo... começo não, falaram só Agosto, então acredito que pelo menos mais duas semanas sem o update no Horizonte para nós jogadores. Teremos também mudanças no sistema de relíquias, nas fissuras Void. Primeira grande mudança, muito obrigado por escutar a gente, é no limite de traços do Void que cada jogador pode armazenar. Atualmente, ele é 100, então é ridículo, você precisa obrigatoriamente já transformar suas relíquias em Radiante assim que você alcança o patamar, porque senão você não consegue mais pegar traços do Void. A mudança agora é que o limite de traços do Void de cada jogador vai depender do nível de maestria. Olha só que bacana. Então, quem tiver nível de maestria 23, que parece que é o máximo possível alcançar dentro do jogo, pra quem joga desde o início e tem tudo, é 1250. Então, vai ter bastante espaço agora, e isso daí vai ser importante pra uma outra mudança. Essa daqui eu ainda preciso, talvez, correr um pouco atrás de informação. A DevString foi muito recente, mas eu vou entrar em detalhes daqui a pouquinho. Só complementando, essa mudança aí do limite de traços do Void deve entrar no ar na segunda, domingo ou segunda-feira, tá? Entre domingo e segunda-feira teremos aí um Hotfix, provavelmente, e vai aumentar o nosso limite de traços do Void. Agora sim, sobre essa mudança nas relíquias, ok? Então, eles citaram o exemplo dos itens da Mag Prime, né? Do Valt e da Mag Prime. Ele tá pra sair já, da rotação, então o que acontece é que as relíquias que contém esses itens vão parar de dropar. Por isso que eu falei que eu preciso correr atrás de informação. Lendo aqui um resumo da DevString e até tentando acompanhar o que eles falaram lá, eu ainda fiquei com dúvidas do que realmente vai impactar no jogo. Pelo que foi entendido, eu interpretei, e a pessoa que fez o resumo aqui no Reddit também interpretou, o que parece é que é o seguinte, as relíquias agora vão ser meio que únicas. A gente vai ter, pelo que eles falaram, em torno de 28 relíquias diferentes, incluindo todas as eras, no máximo. Só que acontece, por exemplo, as relíquias que contém itens do Valt e da Mag Prime vão parar de cair. Não é que elas vão ser arrancadas dos jogadores, pelo que eu entendi, pode ser que eu tenha entendido errado e elas sejam realmente removidas, mas eu acho que não. Então, na prática, quer dizer que eles não vão mexer na tabela de drop de cada relíquia. Eles vão sim remover uma relíquia com um item que não tem mais, e a mesma coisa vale para itens que vão sair. Então nós temos aí, já acho que em agosto, deve sair o Necros Prime, a Tigris Prime e a Galantine Prime. E isso quer dizer que nós teremos novas relíquias, nós teremos que farmar novas relíquias, porque nenhuma delas que a gente tem hoje vai conter esses itens. Na prática, isso também significa que, uma vez que os itens antigos saiam da rotação dos drops de relíquias, quem tem armazenado ainda pode continuar conseguindo, porque vai estar guardado lá. E isso também quer dizer que é muito importante a gente ter o aumento da capacidade dos nossos traços do Void, porque senão, com 100, era impossível a gente conseguir armazenar relíquias radiantes. Ia ser muito difícil, muito trabalhoso, mas agora facilita um pouco a vida, a gente torna ela radiante com mais facilidade. Mais relíquias ao mesmo tempo. Então, pessoal, isso ainda precisa de confirmação, tá? É uma coisa que foi difícil de interpretar. Assim como quando eles explicaram o sistema de relíquia na Devstream, foi extremamente confuso. Então, eu ainda não sou muito certo sobre isso, mas é a minha interpretação e da pessoa que fez o resumo. Vou tentar resumir aqui de novo, de uma forma mais clara. Então, relíquias agora, elas não são que nem mais a chave Void, ou seja, quando a gente tinha a chave Void e trocava a rotação Prime, a tabela da chave Void lá recebia uma atualização. Alguns itens apareciam, outros movidos. E agora não tem mais isso. O que acontece agora é que as relíquias que contêm itens que não vão mais estar na rotação, elas não caem mais dos inimigos. Não são mais recompensas. Aquela relíquia X não aparece mais. E quando entrarem itens novos, vão aparecer relíquias novas, a relíquia Y, por exemplo, e que nós vamos ter que farmar porque não teremos nenhuma. Certo? Seguindo em frente, então, teremos novas roupinhas para o operador, o Nauteno. Não que isso daí seja, ó, impactante, mas a gente sabe que tem o Fashion Frame e muita gente pira nesse negócio. São três roupas que incluem cobrir a cabeça ou não, assim como nós temos na roupa básica. Boa notícia aí para a galera que curte um pouquinho de Artwing e não estava gostando do método novo. Parece que eles vão deixar uma opção para você ligar ou desligar o sistema antigo de navegação, que é bem útil até. Eu falei que eu estava acostumado com a antiga quando houve a atualização. Então, não vou ficar muito triste com essa opção, não. Sinceramente, muito obrigado, D.E. Voltando a falar um pouquinho aqui sobre os Void Tracers, né? Não vai mais precisar de Relíquia para farmar o Void Tracer, né? Você pode entrar lá e farmar os traços do Void sem as Relíquias, só que a diferença é que você não pega os bônus, né? As recompensas da Relíquia, certo? Eles não vão dropar de inimigos aleatórios, tá? Mas ao invés disso, eles vão cair quando você pegar e jogar o reagente na fissura, ok? Agora, quando a gente fecha a fissura, ela vai explodir e parece que um dos nossos Warframes do grupo ou das armas vai ficar corrompido temporariamente, né? Podendo ganhar munição infinita, canalização infinita ou energia infinita durante um tempinho. Isso aí também parece ser bem bacana. Visto que tá com a temática, né? E essa mudança aí de não precisar levar Relíquia, eu não entendi se encaixa num trecho da DevStream que eu assisti em que a Rebeca tava fazendo uma missão e do nada abriam portais de fissuras da Void e os inimigos pulavam de lá no meio da fase. Isso daí eu achei sensacional. Corrompendo aí as fissuras, corrompiam os inimigos próximos a ela lá. Beleza? Mudanças no Necros também achei bacana. O DC Crate dele agora em vez de ficar apertando o botão insanamente, você liga. Ele é uma habilidade de canalização, ela tem alcance e os corpos dentro do alcance vão sofrer o efeito do DC Crate sem você precisar ficar apertando. Legal, né? Bem bacana. Tem novos itens, desculpa, tem novos itens no mercado do Tenogen, né? Aqueles lá que a gente compra por dinheirinho. Entrou bastante coisa na Tenogen, parabéns pro pessoal aí que trabalha duro pra fazer essas skins. Fão citadas também algumas mudanças aí na fusão, nos mods de fusão. Mas sem muitos detalhes ainda, só comentando que os Fusion Cores agora são mais interessantes. Já tava pra acontecer alguma coisa, estavam segurando, mas parece que deve acontecer no próximo update. Vamos esperar um pouquinho mais aí pra ter detalhes melhores, coisas mais precisas. Alrighty. E teremos também a adição de uma nova arma do tipo Gunblade. A gente tem atualmente só uma Gunblade, teremos mais uma. Parece ser bem interessante a nova arma. Eu gostei, eu gosto da Gunblade atual. Vamos ver aí como vai funcionar a próxima. Então, pessoal, é isso, tá? Eles mostraram um pouquinho da Titânia. A Ultimate da Titânia parece que ela funciona como se fosse uma Artwing, né? Ela fica flutuando e ganha duas armas que atiram pétalas de flores. E ela consegue se movimentar como se fosse mesmo uma Artwing. Eu achei bem interessante, ela tá bonitinha. E vamos esperar. Tcheto. Podemos encerrar então o vídeo. Esse daí foi o resumo da Devstream. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima. E tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.